Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de assembly para microcontroladores 8051. No vídeo de hoje já vamos ver um exemplo de como programar as interrupções no 8051. Eu trouxe um exemplo para vocês e aí vamos setar os registradores de forma adequada para garantir a prioridade de certas fontes de interrupção e você já vai conferir como fica o código nessa situação. Segura aí! Galera, antes de começar a aula eu tenho três recadinhos. O primeiro é a nossa loja online wrkids.com.br Acesse e se cadastre para não perder nenhuma novidade, nenhum produto e nenhuma promoção. O segundo recadinho é que eu criei um grupo no Facebook para microcontroladores 8051. Estou deixando o link aqui na descrição do vídeo. Você entra e já participa do grupo. Que lá naquele grupo é um grupo público. Podemos trocar experiências. Você pode publicar os seus projetos de 8051. Os vídeos aqui do curso serão sempre atualizados por lá também e publicados. Todas as novidades referentes a produtos da wrkids você confere lá. E aí de quebra a galera pode trocar umas ideias entre si para resolver certas questões de projetos ou esclarecer dúvidas quanto a programação e assembly. Ou mesmo linguagem C para 8051. Tudo que tange o universo dos processadores 8051 você pode tratar lá no grupo do Facebook. O link está aqui embaixo. E a terceira coisa é que olha só que bacana. Vejam que já temos o protótipo do kit de microcontroladores 8051. A plaquinha está pronta. O protótipo inicial que está em fase de testes. E em breve estaremos disponibilizando a venda para a galera. Então será um preço bem baratinho. A placa está muito bacana. Ficou show de bola. Você pode programar via USB. E tem acesso a todos os pinos do processador. No caso estamos utilizando o AT89S51. Todos os pinos são acessíveis. E temos periféricos que tem botões programáveis para as fontes de interrupção externa. Tem os LEDs que mostram todo o barramento do port zero. Tem um display de sete segmentos. Botão de reset. Enfim, todas as características dessa placa ainda vamos explorar em uma videoaula específica aqui no curso. Então fique atento. Já deixe aqui embaixo o comentário. Daqui a pouquinho vamos lançar. Ainda não temos o preço final. Eu sei que você vai perguntar. Mas logo estaremos lançando. E aí você vai ver o precinho. Vai ser um precinho bem bacana para a maioria das pessoas conseguir adquirir e conseguir implementar os nossos projetos. Que em breve apresentaremos aqui no curso. Vamos para a aula então. Hoje vamos trabalhar na IDE do 8051 que provavelmente você já fez o download. E já tenho aqui o exemplo. Vou programar em tempo real com vocês que fica bem interessante. Vamos fazer o seguinte exemplo. Prioridade de interrupções que estudamos na aula passada. Vamos pegar o seguinte exemplo que é. Deseja-se programar as interrupções para o microcontrolador AT89S51. O processador que está no nosso kit já. Da seguinte forma. A INT1 deve ser a máxima prioridade. Então a prioridade da INT1. A interrupção externa 1. Deve ser a máxima. E ela deve ser sensível a nível. O timer 1. Deve ser a segunda prioridade. A INT0. Deve ser a terceira prioridade. E a interrupção da INT0. Deve ser sensível a borda. Sensível a nível. É quando estamos em nível lógico baixo. Ou em nível lógico alto. Sensível a borda. A borda de subida. Ou a borda de descida. E aí. É o que vamos fazer aqui. E a serial e o timer 0. Desabilitados. Vamos ver como fica isso. Vamos pegar aqui. O exemplo. Que mostra os endereços. A primeira coisa. Quando você vai trabalhar com interrupções. É configurar o programa. E determinar os vetores de interrupção. Então eu tenho aqui. Cada endereço das interrupções. Como não vamos utilizar serial. E também não vamos utilizar o timer 0. Vamos só programar o vetor. Do reset. Obviamente. Que é o endereço 0 de memória. INT0. INT1. E o timer 1. Que são. O 3. H. E aí. Seguindo a sequência. O 1. 3. H. E o 1. B. H. O H. Vai de hexadecimal. Vamos começar o código com isso. Vamos fazer em tempo real. Que eu acredito que fique. Mais interessante. Para a galera acompanhar. E você digita junto comigo. Aí no seu computador. Beleza. Vetor de reset. É um comentário apenas. Todo mundo já sabe. Que é. Origem. No endereço. 0. Hexa de memória. E aqui poderíamos. Setar alguma coisa. Carregar algum valor. Para os acumuladores. O A ou o B. Mas vamos diretamente. Fazer um. Absolute jump. Início. Que este comando. Vai desviar. Para uma label. De início. Então. Desvia. Das interrupções. Aqui já vamos colocar. Rotina. De interrupção. Do int 0. Então. Or de origin. Vendo na nossa tabela. É o 3. Hexa. 0. 0. 0. 3. Hexa. Endereço. Da interrupção. Do int 0. 0. E aí. O comando. RAT. I. Retorna. Da interrupção. E aí. Percebam. Que entre. O endereço. O 3. Hexa. E o comando. RAT. I. Que é para retornar. Da interrupção. É aquele. Que ele recupera. O ponto. Armazenado na pilha. Na stack. Do processador. E volta. Ao código principal. Entre estes dois. Comandos aqui. Você vai desenvolver. A sua rotina de interrupção. Que pode ter. Os mais diversos. Comandos. E caso a rotina. Dê um tamanho maior. Do que o espaço. Destinado ao endereço. Desta interrupção. Você tem que fazer um desvio. Como já explicamos. Na aula. Duas semanas atrás. Sobre as interrupções. Do 8051. Vamos agora. Colocar aqui. A rotina. De interrupção. Do int. 1. Org. 1.3. Hexa. Endereço da interrupção. Do int. 1. RAT. I. Retorna. Da interrupção. E por fim. A rotina. De interrupção. De interrupção. Do timer 1. Org. 1b. Seguindo. Nossa tabela. Endereço. Da interrupção. Do timer 1. RedEye. Retorna. Da interrupção. Final. Das rotinas. De interrupção. Só como comentário. E aqui. Vem a nossa. Label. De início. Podemos. Colocar. Inclusive. O comentário. Acima. Dela. E chamar. De configurações. Iniciais. Então. O que fizemos. Até agora. Determinamos. Os vetores. De interrupção. Como não vamos utilizar. Serial. Nem timer 0. Não colocamos. Em nosso código. Entretanto. Int 0. Int 1. E timer 1. São três fontes. De interrupção. Colocamos. Na sequência. Dos seus endereços. 3. 1. 3. E 1. B. E agora. Temos que. Configurar. Os registradores. Para. Garantir. A interrupção. Nestas prioridades. E com estas características. Os registradores. Estão nesta tabela aqui. Que eu já deixei. Para download. Na aula passada. Estou deixando. Nesta aqui de novo. Primeiro. Habilitar a interrupção. A interrupção. Todas as interrupções. São habilitadas. Com este bit. O EA. De enable all. E a interrupção. Do timer 1. É o ET1. A int 1. É o EX1. E a int 0. É o EX0. Então. O registrador. IE. Deve receber. O valor. 1. Estes dois bits. São lidos como 0. Então. 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Esta é a sequência. Então. Vamos. Copiar aqui. Botar no Paint. Para a gente. Para nós não nos perdermos. Então. É 1, 0, 0. 0. Pois a serial. Não vai ser habilitada. 1 para o timer 1. 1 para a externa 1. 0 para o timer 0. Que eu não vou utilizar o timer 0. E 1 para a externa 1. Temos esta figura aqui. Que mostra a sequência relativa. De interrupções. Que a prioridade relativa. Primária. É a int 0. Como eu já demonstrei no outro vídeo. Vamos configurar. Vamos habilitar as interrupções. Primeiro. Movendo o valor para o acumulador. Então. Qual o valor? Este que está aqui. Vamos mover em binário. Que fica mais fácil. Então. Este valor aqui. Control C. A hashtag é para constante. Control V. Move. A constante. 1, 3, 0. 1, 1, 0, 1. Binário. Binário. Para o acumulador. Para o acumulador. E aí. Eu movo para o registrador. Interrupt enable. O valor do acumulador. Com isso. Habilita. Todas as interrupções. Habilita. Int 0. Int 1. E timer 1. O próximo passo é habilitar as prioridades. O registrador de prioridades é o IP. De interrupt priority. Temos aqui a serial. Timer 1. Externa 1. Que é int 1. Timer 0. Externa 0. Que é int 0. Colocando em 1. É a prioridade alta. E colocando 0. É a prioridade baixa. Temos que recorrer àquela imagem. E como queremos fazer a seguinte sequência. Int 1. Timer 1. E int 0. O int 0. Tem que ser prioridade baixa. Pois ele está na prioridade inicial. Na prioridade relativa inicial. Então. Temos que passar ele para a baixa prioridade. E colocar o int 1. Em prioridade alta. E o timer 1. Em prioridade alta. Com isso. Int 1. E o timer 1. E prioridade alta. Ele executa primeiro o int 1. Pois relativamente o int 1. Tem prioridade em relação ao timer 1. Como explicamos na aula passada. E aí. Como o int 0. Estará em baixa prioridade. Ele vai executar o int 0. Como a terceira prioridade. Portanto. Int 1. Timer 1. Que estarão configuradas para a alta prioridade. E aí. Por fim. O int 0. Que vamos configurar como baixa prioridade. O registrador. Portanto. Temos que colocar. Tudo 0. No nibble mais significativo. E aí. No nibble menos significativo. Temos que colocar. 1. Para o timer 1. 1. Para a externa 1. E o restante em 0. Portanto. São 4 zeros. 1. 1. 0. 0. Em binário. E é o que vamos mover para o acumulador inicialmente. Tudo 0 no nibble mais significativo. 1. 1. 0. 0. B. Move. A constante. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0. Para o acumulador. E aí. Depois. IP. Recebe o valor do acumulador. Temos. Timer 1. E int 1. Como alta prioridade. Int 0. Como baixa prioridade. As outras interrupções. Como não habilitamos. Não precisamos nos preocupar com elas. Por padrão. Deixa-se em 0. E aí. Agora. Só precisamos. Configurar. O Tcon. Que é o timer control. E lembrando que. A configuração da borda. Ou do nível. Está neste registramento. Aqui. Isso até é meio confuso. Mas. O fabricante. Determinou assim. Portanto. Temos que configurar. Os seguintes bits. O IT1. Para o int 1. E o IT0. Para o int 0. Colocando 0. Eu configuro. Como nível. Sensível a nível. Colocando 1. Eu configuro. Como sensível a borda. Queremos. Configurar. O int 1. Como nível. E o int 0. Como borda. Portanto. Aqui. Eu tenho que colocar 0. E aqui. Eu tenho que colocar 1. Ou seja. O timer control. O Tcon. Receberá. Tudo 0. No nível. Mais significativo. 0. 0. 0. 1. No menos. Significativo. Já vamos. Mover. Para o acumulador. Este valor. Então. O acumulador. Recebe. Tudo 0. 0. 0. 0. 0. 1. E aí. Por fim. Timer control. O Tcon. Recebe o valor do acumulador. Com isso. Configura. Int 1. Como sensível. A nível. E int 0. Sensível. A borda. E aí. E int. Como sempre. Para o final. Do programa. E é isso. É assim que se configuram. Os registradores. Para as fontes. De interrupção. Habilitando. E desabilitando. As fontes. Que vamos utilizar. Em nosso projeto. E também. As configurações. De cada fonte. De interrupção. Utilizando o timer control. Como não foi dito. Nada. Para o timer 1. Não vamos configurar. Não vamos nos preocupar com ele. E as prioridades. De interrupção. Configurando. A partir da. Daquela sequência relativa. Ou então. Prioridade baixa. E prioridade alta. Vamos só conferir. Se estamos. Configurando adequadamente. Fazendo um projeto. Então. Vamos em. Project. Source. Aula 21. Projeto criado. Vamos compilar. Com build. Zero erro. Zero aviso. Está ok. Vamos. Rodar uma. Simulação. Simulate. Start simulator. Vion. Registers. Vion. Control. Registers. Só nos interessa mesmo o acumulador. E no control. O IP. O IE. E o TECOM. O timer control. Vamos em. Step into. Ele já pula as rotinas de interrupção. Com absolute jump. E aí. Já vamos para o início. Movemos o valor para o acumulador. Que é 8D em hexadecimal. E aí carregamos isso para o IE. O IE já está aqui. Como binário. Então ele recebe o 1. Que habilita todas as interrupções. E está habilitando. O timer 1. Int 1. E int 0. E aí a próxima linha. O acumulador recebe 0C. E aí o IP. Vai receber os valores. 1, 1, 0, 0. Que está habilitando a prioridade alta. Para o int 1. E para o timer 1. Movendo o novo valor para o acumulador. 0, 1. E aí o timer control. Vai configurar o. Timer. O int 1. Como sensível a nível. E o int 0. Como sensível a borda. O valor 1. E aí está. Chegamos ao final. Do programa em end. E é assim. A estrutura de programação. Das interrupções. Dos microcontroladores. 8051. Nas próximas aulas. Vamos tendo mais exemplos. E fiquem ligados. Que em breve. Tem o lançamento do kit. Paradoxos 8051. Fique ligadinho no canal. Esse foi mais um vídeo. Do curso de assembly. Para microcontroladores 8051. Agora clique em gostei. E favorite o vídeo. E se inscreva aqui no canal. Se é novo por aqui. Porque aqui tem vídeo todo dia. Isso é engenharia. O uso intencional da ciência. Deixa a hashtag. AssemblyRoles. E também. Quero o meu kit. Porque em breve. Estaremos lançando o kit. De microcontroladores 8051. E vamos explicar detalhadamente. Esse sistema embarcado. Que projetamos. Para toda a galera. Utilizar. E fazer os projetos. Junto conosco. Aqui neste curso de assembly. Beleza? Por hoje é isso. Vou ficando por aqui. Participe do nosso grupo. De 8051. No Facebook. E também. Nos siga. Em todas as redes sociais. Aquele abraço. E até a próxima. E até a próxima.